Quinta questão, Polícia Civil do Distrito Federal, Escrivão, CESP 2013, no que se refere à carreira de policial civil e aos ditames constitucionais relativos à Polícia Civil do Distrito Federal, PCDF, julgue o item a seguir, a competência de legislar sobre direitos e deveres da PCDF é exclusiva da União. E aí galera, o que vocês acham? A competência para legislar sobre direitos e deveres da PCDF é exclusiva da União. Competência para legislar sendo exclusiva já está mostrando que está errado. É, mas vamos lá, poderia ser uma competência privativa? Não, não é uma competência privativa, é uma competência legislativa concorrente, tá? Concorrente, ok? Então aqui ó, é a última competência legislativa concorrente, ó. Artigo 24, inciso 16. Então ó, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 16. Organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis, tanto a dos Estados, quanto a do Distrito Federal, ok? Então não é competência legislativa privativa da União. O item está errado, está em desacordo com o artigo 24, inciso 16 da CF 88. Então, vamos lá, vamos lá.